Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, aqui é o Quentinho da Educação, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar uma dica incrível de jogo de fixação, de brincadeira, de dinâmica para você abordar o Halloween com a sua turma de crianças, com o seu grupo de crianças na sua igreja. Mas antes, vamos entender um pouquinho o que é o Halloween. Bom, o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma festa que acontece no dia 31 de outubro de todo o ano e ela vem de tradições antigas, de festividades celtas que comemoravam o fim da colheita e o início do inverno. Então se acreditava que nesse período o Espírito dos Mortos podia retornar para a Terra. Só que nós entendemos que segundo a Palavra de Deus, que é verdadeira, não tem como os mortos voltarem para a Terra. A Bíblia mesmo nos adverte que nós não devemos, nós os vivos, não devemos consultar os mortos porque eles não sabem mais de nada. Então nós precisamos abordar esse assunto, esse tema, né? Essa comemoração com as crianças baseada nas verdades bíblicas. Nós precisamos usar a Bíblia para falar sobre esse assunto. E não tem como a gente fugir ou adiar. Por quê? Porque as crianças estão vendo falar sobre isso na TV, nos vídeos, na escola, com os amigos e também nas lojas que já enfeitaram suas vitrines, né? Com bruxas, com abóboras, com caveiras, com fantasias, né? E também as lojas de roupa que já colocaram diversas fantasias, roupas, né? Que vem a falar sobre esse assunto de bruxa, de Halloween. Então nós precisamos urgentemente sair do feijão com arroz e começar a colocar uma comida mais sólida para as nossas crianças, tá bom? Então se planeje, estude e fale sobre isso com as crianças porque o Senhor vai te capacitar. E para a gente conseguir, né, fixar esse conteúdo, trazer esse conteúdo de uma maneira assim revisada para as crianças. Eu trouxe aqui essa sugestão de brincadeira, de atividade, de jogo, né? De fixação, de revisão. Que é muito simples. Você vai enfeitar dois potes. O pote do sim e o pote do não. E também vai fazer diversos cards, né? Diversos papéis. Você pode usar as sugestões que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas também pode criar outras, tá bom? E como que vai funcionar esses cards? Você vai colocar perguntas ou afirmações e ali você vai conversar com o seu grupo de crianças e elas vão responder se vão colocar essas perguntas ou afirmações no pote do sim ou no pote do não. E junto com essas perguntas, eu coloquei aqui um versículo bíblico que dá a resposta para essa pergunta ou afirmação. Então vamos começar. As tradições do mundo, as festas do mundo, aquilo que o mundo faz, não devem me afastar de Deus. Sim ou não? Sim, com certeza. As tradições do mundo não podem me afastar de Deus. Não pode acontecer. Deus nos chama a viver em alegria e paz. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vamos ler o que está escrito, né? No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então sim, Deus nos chama para viver em alegria e paz. Sou cristão e não faço travessuras e maldades para os outros. Essa aqui é muito boa e eu vou abrir no livro de Gálatas, que é a referência. Capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra junto comigo, lá em Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Que diz assim, muito interessante. Aí você lê com as crianças a resposta. Está na Bíblia direto. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Então sim, como cristão, eu não devo fazer travessuras e maldades para os outros. E aí a resposta está no livro de Gálatas, que nós acabamos de ler. Próximo. Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Com certeza. Está lá em Mateus 22, versículo 32. Próximo. Devemos compartilhar a alegria de Deus. Sim, devemos compartilhar a alegria de Deus. Está lá em Neemias 8, versículo 10. Próximo. Devemos temer, ou seja, nós devemos ter medo daquilo que não é de Deus. Devemos temer o que não é de Deus. Sim ou não? O que você acha? Nós devemos ter medo das coisas desse mundo? Não. Está lá em Salmos 27, versículo 1. Vou abrir com vocês também. Salmos 27, versículo 1. Sempre leia com as crianças na Bíblia, tá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Presta atenção agora. De quem terei medo? Então eu não devo temer as coisas que acontecem no mundo. Então é não. Não devo temer. Devemos participar de brincadeiras que causam medo? O que você acha? É normal isso? Nós devemos participar dessas brincadeiras, crianças? Não. Não devemos. Ah, deixa eu ler aqui a referência, né? Está lá em Romanos 14, 19. Mas eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quem está vivo, louve ao Senhor. Sim, está lá no livro de Salmos 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Devemos nos deixar levar por tradições que não refletem os ensinamentos de Deus. Sim ou não? Não. Romanos 12, versículo 2 vai falar sobre isso. Nós não devemos nos deixar levar, né? Por tradições, por costumes que nos afastem do nosso Criador. Devo participar de festas que celebram a morte? Não. Está lá em 1 Coríntios 15, 55. Não devemos participar de festas que celebram a morte. Por que meus amigos comemoram o Halloween? Posso fazer também? Posso comemorar também? Tem algum problema? Eu participar dessa festa na escola? Ah, nada a ver. Bom, não devemos participar. Está lá em 1 Pedro 2, 9. Que diz que nós somos geração eleita, né? Povo santo, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Nós não somos todo mundo. A morte venceu Jesus. A morte venceu Jesus sim ou não? Não e muito não. Está lá em Romanos 6, 9. O contrário, né? Jesus venceu a morte. E o último, imitar o comportamento dos outros é normal. É normal imitar comportamento dos outros? Não. Está lá em 1 Pedro 1, 15. Não devemos imitar o comportamento dos outros. Então, é isso, gente. Essa é a minha dica. A minha sugestão para você trabalhar, fixar esse conteúdo sobre o Halloween com as crianças. Se você gostou dessa dica, dessa ideia, desse vídeo, deixa o seu joinha. Comenta aqui embaixo o que você está pensando em fazer, né? Nesse dia para trabalhar esse assunto na sua sala de aula. Comente de onde você está me assistindo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal. E se você sentir no coração de abençoar esse canal, torne-se um membro agora mesmo. Eu vou ficar esperando você nos próximos vídeos. Um beijo. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. Tchau. Tchau.